E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Bom, um pouco difícil depois de ontem, né? Aquele jogo horroroso que estava calo nos olhos só de assistir. Mas, enfim, o alento é que, vamos pôr aí, é o time totalmente reserva, né? Se a nossa defesa titular já não está confiável, a reserva então estava uma água. Enfim, queria pedir desculpa para vocês que o vídeo só está indo hoje. Ontem tive problemas técnicos, meu computador deu problema, não ligava. Depois, quando eu fui ver o vídeo para mandar direto pelo celular, o áudio estava horroroso. Então, resolvi deixar para gravar hoje para ficar uma coisa melhor. Para falar do jogo, vamos colocar por pontos aqui, porque o jogo parece uma pelada, né? O time todo bagunçado, o Santa Cruz atacava e fazia um gol. E o Giovani salvava o que ele conseguia. Aliás, o Giovani, pelo jogo de ontem, espero que a diretoria renove com ele, porque ele é um cara que, sempre que foi acionado, deu a resposta. É um cara que respeita o titular, sabe que na condição hoje o Vitor é o titular, ele é banco. E é um cara importante para o elenco. Eu renovaria com ele, espero que a diretoria pense dessa forma também. O jogo foi bom para a gente observar algumas peças, ver quem realmente merece estar no elenco no ano que vem, ver quem não merece, já ter certeza de outros, né? O Gesiel, quem falou que esse cara era tão bom quanto o Gemerson na base, devia ser preso. O cara é horroroso, ele não tem nenhum atributo de zagueiro, ele não é bom por baixo, ele não é bom na bola aérea, ele não é rápido. Eu não sei o que ele está fazendo ali. Ele é do nível do Ed Carlos ou pior. Ed Carlos, a gente já nem comenta mais, já de tanto ter falado. O Leonan, lateral esquerdo, mostrou muita vontade, raça, disposição, mas fez uma partida ruim, deixando espaços. Ele não é culpado sozinho também, não tinha ninguém para ajudar ali. O volante caindo pela esquerda era o Lucas Cândido, que não está marcando ninguém. O Cleiton não voltava para ajudar. Então, assim, não devemos colocar toda a culpa nas costas do menino, que já mostrou qualidade, tanto na base quanto na outra partida que ele fez no profissional. É um menino promissor, mas tem que ser ainda lapidado. Por isso, ano que vem, se pudesse trazer um lateral esquerdo para a reserva mais experiente, para a reserva do Fábio Santos, seria bom, porque o Leonan ainda não está pronto. Ele precisa ser trabalhado, apesar de mostrar certa habilidade. Isso é uma promessa ainda, né? O Lucas Cândido deve ser emprestado, na minha opinião. Eu botava muita fé nesse menino, cheguei a falar que ele seria o novo Gilberto Silva. Meu Deus do céu! Mas realmente não está dando. Ele não está marcando ninguém, lento demais, não chega ao ataque, não ajuda na defesa. É uma peça a menos em campo, está ali por estar. Não está indo bem. O Rafael Carioca, quem corneta e fala que ele está sem vontade, me desculpe, mas eu discordo. O cara era o único que tentava dar um jeito no time ali no meio de campo. Ele estava se desdobrando para fazer a cabeça diária, desarmando muito, mas sozinho, né? Não vai fazer muita coisa. O Lucas Cândido não ajudava, os zagueiros não ajudavam, mas o que ele pôde fazer ele fez e mostrou para mim que ele e o Donizete são hoje os melhores volantes do nosso eleco. Com isso já temos uma constatação. Além de zagueiro, que a gente precisa de no mínimo dois, precisamos de mais um volante para o ano que vem, caso não saia ninguém. Se sair um dos dois, não é o Carioca, ou o Junior Urso, ou até o Donizete, tem que contratar mais de um. Mas se ficar os três ali, mais um volante, porque o Lucas Cândido não dá. O Rocha, qualidade muito boa, mas totalmente fora de ritmo. Não creio que seja aproveitado na final ali, pelo menos como titular, porque, embora ele tenha muito mais qualidade que o Carlos César, está nisto que ele não aguenta um jogo muito pegado, né? E como vai ser contra o Grêmio, como é sempre uma final de campeonato. Na frente, o Fred dispensa comentários, né? Ele fez um gol, deu uma assistência, embora eu ache que o Prato está hoje no melhor momento que ele, ontem ele estava salvando ali um pouco o nosso ataque. O Carlos Eduardo não sei o que veio fazer no Atlético, vamos pular essa peça. E o Clayton é um cara que, assim, eu já falei mais de uma vez e repito a minha opinião. É um menino jovem, sentiu o peso da camisa, porque uma coisa é jogar no Figueirense, outra coisa é jogar no Atlético, mas ele demonstra, sim, saber jogar bola em certos momentos. Então, é um cara que tem que ter paciência, até porque o Atlético fez o investimento nele. Você não pode simplesmente, ah, dispensa. Você fez o investimento, tem que pensar também como gestor. Então, o Atlético tem que ter certa paciência. E com calma, porque eu acho que ainda vai. Ele, em certos momentos, mostra o gol que ele fez, não é um gol fácil. Em outros tantos momentos, ele faz a gente ter raiva, mas ele mostra que ele não é um completo perna de pau. O Yuri dispensa comentários, tem que sair. Não sei nem o que que estava fazendo ali. Fez um gol ontem numa sorte imensa, porque pra mim ele errou, ele tinha que ter matado a bola, ele deixou ela quicar, quase que ela vai pro goleiro, ele deu sorte, pegou e ainda encobriu. Fez um gol até bonito. Mas não serve pro Galo. Foi bom observar o Tales alguns minutos em campo. Não deu pra ver muita coisa, mas é uma das nossas maiores promessas aí do time sub-20. Enfim, foi bom pra fazer observações e algumas constatações pro ano que vem. Em termos de jogo e de se pensar que esse time é o time da final, gente, pelo amor de Deus, quem pensa um negócio desse, né? O time da final é o time que jogou contra o Palmeiras. E esse é o nosso alento, que foi uma boa atuação e é isso que a gente espera. Quarta-feira é luta, raça, vontade e vamos seguir firme. Vamos firme que a gente precisa da vitória na quarta. A massa com certeza vai lotar o Mineirão, as parciais dos ingressos já dão mais de 30 mil. Isso antes de ontem, né? Vendido. Tenho certeza que o Mineirão vai estar lotado e juntos vamos conseguir um grande resultado. Um abraço. Tamo junto. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e dá um like no vídeo. Tamo junto, massa. Valeu.